Música Foi oficialmente instalada a comissão mista que vai debater e construir um anteprojeto de lei para alterar o plano de cargos e salários do magistério estadual. Formado por sete membros, o colegiado contará com o deputado Vicente Carupreso como relator, o deputado Sargento Lima como vice-presidente e a deputada Luciane Carminati como presidente. A comissão mista que foi instalada hoje, ela tem como objetivo em 60 dias, com possibilidade de prorrogação para mais 60 dias, apresentar estudos, análises, pareceres no sentido de recompor o plano de carreira do magistério público estadual catarinense. Nós temos uma carreira que está bastante achatada, professores desvalorizados, quadros que estão na escola em diferentes funções e não tem desde 2018 recomposição das perdas. E nós temos, por outro lado, uma arrecadação recorde, mas que não chega para a educação. A conclusão disso tudo, além da desvalorização do magistério, é que nós não temos a aplicação dos 25% em educação, o que é inconstitucional. Então, nós estamos aqui no âmbito do parlamento fazendo o que é nosso papel, apresentar propostas de anteprojetos de lei que vão para o executivo como sugestões e cabe ao executivo, então, depois enviar para que, em forma de projeto de lei, seja aprovado no âmbito da Assembleia. Segundo a presidente do colegiado, o cronograma de trabalho vai envolver várias entidades. Nós queremos envolver a Secretaria de Estado da Educação, que é o órgão executor da política de Estado da Educação. Nós vamos envolver o Tribunal de Contas do Estado, que tem parecer técnico sobre as contas do Estado e também os investimentos em educação. E nós vamos ouvir estudiosos em planos de carreira. Por quê? Porque nós temos Estados que têm planos de carreira mais, eu diria, mais atrativos aos educadores. Nós queremos aproveitar esse momento para também trazer essa riqueza, essa construção de outros lugares. Se outros estão fazendo e conseguindo conquistar mais do ponto de vista da remuneração e ter uma carreira mais atrativa, por que Santa Catarina, com arrecadação recorde, não pode ter? Então, é esse o objetivo. Estudos, análises, proposições. Depois, obviamente, que cabe ao Executivo tomar a decisão sobre o que faz e mandar para a Assembleia Legislativa.